Música Por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar! Boné PHN! Alô Dunga, um abraço pra você meu irmão! Tamo junto nessa linda missão, vamos levantar essa bandeira! Essa geração PHN! O Boné PHN você pode também adquirir no nosso Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção Nova, 12-31-86-2600, loja.cancionova.com Esse boné é do Cunha, vou devolver pra ele, vou arrumar aqui pra ele ficar bonitão na fita. Tá aqui ó, Cunha, bem-vindo ao programa, uma alegria ter você aqui conosco. É um cara estiloso, bonitão! 12-31-86-2600, loja.cancionova.com Já tô começando divulgando pra você o nosso telefone, o nosso site, pra que você possa adquirir os nossos produtos. Você acha que os produtos do Davi são somente os produtos que estão aqui no nosso vitrine? Não, isso aqui é só a ponta da migalha do iceberg, entendeu? Só a ponta da migalha do iceberg. São muitos, muitos produtos, entendeu? Então você pode ligar pra cá, pedir um produto, mas fala, olha, eu quero um produto nessa linha que fala disso, disso, disso. O nosso call center, nosso pessoal lá que tá com os ouvidos mais atentos a receber a sua ligação. E o nosso vitrine tem essa missão, por meio da TV, de levar até você os nossos produtos. Nossos produtos. 12-31-86-2600, loja.cancionova.com Vamos começar o programa de hoje falando de um super lançamento. Um super lançamento. Um livro que fala de um homem, ou melhor, que traduz aquilo que foi a entrevista junto com o homem, junto com uma pessoa que hoje... Hoje... Não vou falar que é o cara não, porque senão a gente vai estar dizendo que ele se chavão popular, né? Eu vou dizer que é um sacerdote muito querido. Um bispo muito querido. Entendeu? Bispo de Roma. Atenção! Então, Francisco. O nome de Deus é misericórdia. Papa Francisco. O Papa Francisco. Meu Deus, nos faltam adjetivos pra falar desse Papa. Já pode colocar o preço na tela desse grande livro. Livro O Nome de Deus é Misericórdia. Papa Francisco, 29,90 mais frete. Esse livro aqui, ele traduz uma conversa que o jornalista Andréa Tornielli teve com o Papa na ocasião daquela sua viagem para a América Latina. Eu acho que foi Bolívia. É Bolívia. Teve mais alguns países que agora eu não me recordo. Sentou com o Papa em determinado momento. Fez uma entrevista com o Papa. Mais do que uma entrevista, uma partilha. E o Papa falou muito naquele momento sobre principalmente o Ano da Misericórdia. Onde o Papa estaria lhe lançando... Isso foi em 2015. No ano de 2016, o Ano da Misericórdia. E nesse livro, O Nome de Deus é Misericórdia, a nossa produtora chamou a atenção e não tinha percebido ainda. É com a letra do Papa. Fecha aqui. Pode fechar. Fecha. Olha só. É a letra do Papa, gente. O nome de Deus é misericórdia. Nesse livro, Papa Francisco traz essa afirmação. Deus é misericórdia. Pode colocar o preço na tela enquanto eu falo. E o produto. Pode colocar. O nome de Deus é misericórdia. Nessa entrevista, Papa Francisco traduziu aquele que é o sentido da igreja hoje. Essa igreja que não espera os fiéis irem até ela. Mas a igreja que precisa sair. Ir de encontro aos fiéis. E acima de tudo, proclamar junto a essas pessoas esse Deus que é misericórdia. Esse Deus que não ama o pecado, mas acolhe todo e qualquer pecador. E quando a gente fala que o nome de Deus é misericórdia, justamente nisso. Aqui nesse livro, o Papa Francisco nos convida a fazer essa experiência com Deus. Essa experiência com o Senhor. Principalmente nesse ano onde estamos vivendo. Esse jubileu da misericórdia. O ano da misericórdia. Foi uma conversa muito limpa. Uma conversa muito franca. Uma conversa muito transparente. E esse jornalista traduziu nesse livro essas palavras do Papa Francisco. Onde precisamos experimentar. Reconhecer esse Deus que é misericórdia. Você precisa assumir isso dentro do seu coração. Esse Deus que é misericórdia. R$ 29,90 mais frete para todo o Brasil. O nome de Deus é misericórdia, Papa Francisco. Eu tenho certeza que vai bombar. Vai congestionar as linhas do nosso call center. 12-31-86-2600, loja.cansanol.com Nosso site vai ferver também. Porque é preciso, acima de tudo, entender a misericórdia. Entender esse Deus que é misericórdia. E é claro, dentro daquilo que a própria fala, a própria inspiração, o próprio sentimento do nosso Papa Francisco, compreender qual é a missão da igreja nos dias atuais. Mas aqui nesse livro, você acha que é só ler e fica por aí? Esse livro é, acima de tudo, um convite à missão. A sair. A buscar. Não é só a missão da igreja enquanto igreja. Obra estrutural. Não. Eu e você somos igreja. Precisamos proclamar isso. Que o nome de Deus, ele é misericórdia. O Papa Francisco, ele nos incentiva a vivermos essa missão. Tá de novo o preço na tela? Pode colocar o preço na tela, 12, 31, 86, 26, 00, loja.cancelanova.com. O nome de Deus é misericórdia. Papa Francisco, 29,90. Mais frete para todo o Brasil. Não se esqueça, hein? Tô com quem? Tô aqui? Vou colocar aqui. Não se esqueça. Você pode estar se sentindo a pessoa mais pecadora do mundo e se sentindo assim, você pode se dizer, meu Deus, o próprio Deus se afastou de mim porque eu sou a pessoa mais pecadora do mundo. Não. Deus não ama o pecado. Mas, ele se derrete de amor pelo pecador. Se você tiver a oportunidade de se confessar nesse sentido, falando nesse sentido, que o Papa Francisco também expressa isso ali, procure, se confesse, deixe ali os seus pecados. Deus só não gosta dos seus pecados, mas a você, meu irmão, minha irmã, ele te ama de uma forma como você nunca experimentou, nunca sentiu na sua vida. Então, permita-se viver essa experiência. 12, 31, 86, 26, 00, loja.cancionnova.com, o nome de Deus é Misericórdia, Papa Francisco. Cris, vem pra cá, Cris. Vamos conversar sobre o assunto que você trouxe, que eu não sei, mas ela vai falar agora. E eu quero deixar, como eu sempre faço, Cris, o programa é com você. Vai lá, fala. Muito obrigada, viu, Marcelo? Olá, família Canção Nova. Que alegria poder chegar aí até a sua casa. Muito obrigada por nos permitir chegar aí até a sua casa e ao seu coração. E hoje eu venho aqui pra falar de porta a porta, é claro, né, de evangelização, de coisa boa. O evangelizador porta a porta, ele não bate só na porta da sua casa, ele bate na porta do seu coração. Então, abra as portas do seu coração, deixe Deus agir em você, transformar a sua vida através de um produto Canção Nova. Você que é evangelizador porta a porta, tem essa linda missão de salvar almas para Deus, de tocar o coração das pessoas através dos produtos de evangelização. Os produtos Canção Nova, que são presentes que transformam vidas. Então, você que é evangelizador, fique atento às nossas redes sociais. Lá você encontra todas as informações, tudo o que está acontecendo aqui no porta a porta e também na Canção Nova. Então, acesse facebook.com.br e blog.cancionova.com.br Fique por dentro de todas as promoções, aproveite e evangelize através dos produtos Canção Nova. Deus abençoe, até a próxima, e eu te encontro lá nas nossas redes sociais. Tá, e eu te encontro aqui, sai por lá. Como é que é, sai por lá, entra por aqui, entendeu? O TV tem dessas coisas, entendeu? Porque nós estamos no nosso cenário, no nosso vitrine, na nossa loja do Davi, aqui de Cachoeira Paulista. Cris, volte sempre, viu? Muito obrigada, eu sempre sou muito bem-vinda aqui. Muito, com certeza. Deus abençoe a sua missão aqui no vitrine. Amém. A nossa, né? A nossa, com certeza. De evangelizar e comunicar essa obra de Deus. A minha, a tua e a nossa. Tamo junto e misturado dentro dessa grande companhia de pesca. Beleza? Valeu família Canção Nova. Ó, vou pedir licença então, minha produtora. Alô diretora, Natália. Tá aqui ó, vou começar a falar primeiro dessa camiseta. O amor acredita em mim. Essa camiseta que com certeza pode transformar a sua vida. O amor acredita em mim. Ô Marcelo, que amor é esse? É o meu namorado? Não, pera aí. É claro, no seu relacionamento o amor precisa existir. Precisa existir. Um amor correto diante daquilo que a igreja nos ensina. Mas esse amor aqui que tá aí nessa camiseta aparecendo agora, esse amor aqui, Deus. O amor, Deus é amor. O amor, acreditem em mim. E aí, você acredita que Deus é capaz de transformar a sua vida? Se abra. Se você não acredita, pelo menos se abra. Abra o seu coração. Pelo menos se abra. É o pedido que eu faço pra você. Camiseta, o amor acredita em mim. Camiseta, revolução Jesus. O amor acredita em mim. O preço apareceu na tela, eu não vi. Pode colocar de novo, 12-30-86-2600, loja.cancionova.com, 2790, mas frete para todo o Brasil. Só isso. Vestiu, o amor acredita em mim. Jesus, o amor, Deus, Pai de infinita misericórdia. E por falar em misericórdia, quero trazer rapidinho pra você, só tem um minuto, seguinte. Quer saber um pouco mais sobre esse jubileu da misericórdia? O ano da misericórdia, a porta santa. Como viver esse momento que a igreja nos concede? Padre Márcio Prado, já pode colocar o preço na tela. Padre Márcio Prado, 12-31-86-2600, loja.cancionova.com, 490, mais frete para todo o Brasil. Quer saber como viver? Experimentar esse momento de júbilo, de alegria? Essa caminhada de penitência e de reconciliação, acima de tudo de nos encontrarmos com a misericórdia do Senhor. Produtor, rapidinho. Não se trata apenas de passar pela porta como se ela fosse algo mágico, nem passar com ela com superstição, mas sim fazer a caminhada e passar pela porta como uma peregrinação espiritual, um desejo profundo de conversão e de mudança de vida, de assumir o compromisso com Deus e de misericórdia para com os outros. Misericórdia de Deus para você e também de você para com os outros. 12-31-86-2600, loja.cancionova.com. Qual que é o preço ali mesmo? Qual que é o preço? Pode colocar lá perto da tela rapidinho. Para encerrar, para encerrar, para encerrar. Atenção, R$ 4,90, mais frete para todo o Brasil. Família, obrigado por estar presentes aqui conosco na nossa vitrine Canção Nova. Vou pegar minha squeeze com a minha água, que o cunha segura para mim gentilmente. Muito obrigado por estar presente conosco na TV Canção Nova, no programa Vitrine. Tamo Junto e Misturado, nessa família Canção Nova, essa companhia de pés, entendeu? Mas, se hidrate. Não é mentira não. Tem água. Continue sintonizado na programação da TV Canção Nova e a gente se encontra dentro dela, em algum momento, ou se você vier para a Cachoeira Paulista, a gente se encontra por aqui. Vamos bater um papo, trocar uma experiência, uma partilha de vida, de oração. Tudo isso é evangelização. Santuário do Pai das Misericórdias. Vem pra cá, vem conhecer. Vale a pena. Valeu, fui! O meu futuro é todo o tempo... O meu futuro é todo o tempo... O meu futuro é todo o tempo... Legenda Adriana Zanotto